22 de junho de 2009, paramos num parque, a caminho do Rio de Janeiro, de São Paulo pro Rio de Janeiro. E Guilherme tá brincando. Guilherme, manda um beijo pra Titio Cenourinha, assim ó. Eita, Titio Cenourinha, ele mandou um beijo, ele gosta de você. Outro beijo. Ele não quer mais mandar beijo, ele quer aproveitar o espaço que ele não tem em casa. Né, meu amor? Em casa é tão pequenininho, não tem tudo isso.